A tradicional festa dos irmãos gêmeos São Cosmo e Damião foi celebrada hoje em Bonfim Paulista. Conhecida na cidade por realizar a festa todos os anos, Dona Josefina reuniu fiéis em homenagem aos santos através de orações e da tradicional distribuição de doces e guloseimas para as crianças. Todos os anos, 27 anos que eu faço a festa, nesse mesmo dia, nessa mesma hora. Mas é muito gratificante. Eu fico muito emocionada, agradeço a Deus.